Música Foi prorrogado o prazo de inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras até o meio-dia da próxima segunda-feira, dia 11. Serão oferecidas 9 mil vagas em todo o país. O objetivo do programa é aprimorar a proficiência em língua inglesa dos estudantes universitários brasileiros e abrir oportunidades de acesso a instituições de ensino no exterior. Podem se inscrever alunos de graduação, pós-graduação e mestrado de universidades federais. Para se inscrever ou saber mais sobre o programa, acesse a página do Inglês Sem Fronteiras na internet. De Brasília, Carolina Becker. Música